Então é Natal, e o que você fez, o ano terminar, e nasce outra vez, então é Natal. A festa cristã, do velho e do novo, do amor com o todo, então é Natal, e o novo também, que seja feliz quem souber o amor. A festa cristã, do velho e do novo, então é Natal, e o novo também, que seja feliz quem souber o amor. A festa cristã, do velho e do novo, então é Natal, e o novo também, que seja feliz quem souber o amor. A festa cristã, do velho e do novo, então é Natal, e o que a gente fez. A festa cristã, do velho e do novo, então é Natal, e o novo também, que seja feliz quem souber o amor. A festa cristã, do velho e do novo também, que seja feliz quem souber o meu bem. A festa cristã, do velho e do novo também, que seja feliz quem souber o amor. A festa cristã, do velho e do novo também, que seja feliz quem souber o amor. A festa cristã, do velho e do novo também, que seja feliz quem souber o amor. A festa cristã, do velho e do novo também, que seja feliz quem souber o amor. A festa cristã, do velho e do novo também, que seja feliz quem souber o amor.